bom galera hoje eu tô aqui para mais um dia esse vídeo aqui nesse vídeo aqui eu tô aqui para falar sobre brincadeiras de criança sim brincadeira de criança que é uma coisa aqui eu gosto muito mais que você tá lá fora então bora lá para o vídeo tá eu tava eu sempre eu tava sempre falo que eu tava quando eu vou me esconder sempre tem esse negócio de de como é que eu digo de de se esconder sozinho eu não gosto de se esconder sozinho o que a principalmente a noite porque eu tenho medo e quando eu vou me esconder é quando eu vou quando eu vou fazer com uma pessoa barulhenta ela ela é que começa com o rio 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 mano sempre fica fazendo um monte de barulho eu odeio isso velho eu odeio muito e já foi de esconde esconde que é uma brincadeira que eu amo eu amo muito então bora para pega pega na maioria das vezes pega pega você sempre corre né mas como eu eu sou se eu me escondo eu me escondo mano tipo eu me escondo pega pega e também eu odeio quando a não sei se na terra de vocês falam assim a gente sempre chama de mãe quem tá pegando quem tá indo pegar e pega 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 e aí eu odeio ir com o pessoal muito rápido que ela fica e eu e eu e eu fico não não vai pra ler não eu sempre fico assim é sério eu sempre fico assim eu pego a pé que eu sempre fico assim e pira alta ó me desculpa mais né não sei no teu de vocês mas ainda até a gente fala pira se esconde pira se esconde pira pega pira alta a gente sempre fala isso porque eu não sei parece que a gente tem pira em qualquer lugar entendeu a gente foi isso e aí tá eu tô sempre no no pira alta eu gosto de ficar no alto no pira alta sempre sempre eu gosto de ir com pessoas pequenas pequenas pequenininho e e porque aí acho que eu vou pegar aí eu venho me pegar ela ela vem pegar eu aí outra não passa de você é muito muito estranho velho e odeio que também começou rápido porque eu sou muito lento tão lento assim pelo menos eu consigo sei lá não sou tão lento e esse foi o vídeo para que vocês tenham gostado se você gostar clique no gostei as suas favoritos se inscreve no canal tem outras vezes inscreva-se se tá bem-vindo você aperta lá no sininho para receber todas as notificações do canal beleza então até a próxima e tchau